Bom pessoal, estamos aqui, agora nossa aula de circuito vai ser sempre uma parte cardiorrespiratória e uma parte muscular, certo? Essa aula funciona com tempo, 30 segundos então vai ser o tempo para a gente fazer cada segmento dessa aula, tá? Vamos começar com a parte cardiorrespiratória. Então, elevação de joelhos, tá? 30 segundos. Não te esquece, né? Sempre respeitando a tua capacidade, tá? Não vai querer fazer invenção em casa, né? Então se tu quiser fazer um pouco mais rápido, ó, pode fazer ele mais sauditado, certo? Ou se tu tem um bom preparo físico, tu já tá acostumado a fazer, tu pode fazer a elevação como se fosse uma corrida estacionária. Se não, continua com o teu movimento, certo? Terminou? O que que tu vai fazer? Pesinho na mão, traz o peso junto ao teu tronco, tronco alinhado, pé nas paralelas, nós vamos combinar um agachamento com um movimento de braços, estimulando a musculatura dos ombros e o íceps. Olha lá! Empurra! Empurra! 30 segundos. Tá? Eu tô te mostrando aqui, um tempo aproximado, tá? Tô te mostrando com um tempo aproximado. Como eu tenho que explicar tudinho pra vocês, né? A gente acaba passando o tempo. Mas tu sabe o que tu vai fazer. Cada exercício, durante 30 segundos. Certo? Fechou! Vamos deixar o peso e vamos pra próxima série. A próxima série começa com o deslocamento lateral. Certo? Então, abre e fecha. Só isso. Bem básico. Tá? Mesma coisa. Dependendo da tua capacidade, ó. Grau 1, vão aumentar. Grau 2, e vão aumentar mais ainda. Grau 3. Tudo dependendo da tua capacidade. Não te esquece. Tu tem que respeitar isso, porque tu tá fazendo aula sozinho, em casa. Sem o acompanhamento de um profissional de educação física. Falou? Fechou aqui. Vamos pegar o pezinho maior? Ou aquela garrafa de 5 litros que tu tem na mão? Que tu tem aí na tua casa? E o que nós vamos fazer? Perna afastada agora. Ombros alinhados. E nós vamos descer, ó. Desceu? Puxa pra ti. Desceu? Puxa pra ti. Exercício básico. Bem fácil de executar, ó. Puxa e desce. Cuidando sempre, olhando desse tronco, né? Procurando trabalhar sempre os movimentos com uma boa amplitude. Não te esquece. Fechou aqui. Trinta segundos. Vou deixar lá. E agora eu vou combinar o movimento lateral com a elevação do joelho. Olha como é que fica. Tá vendo? Tô deslocando lateralmente. E tô trazendo o joelho pra cima. Ah, quero aumentar o estímulo. Usa um braço aí, ó. Tô aumentando o estímulo, tá? Coração batendo mais forte. Respiração mais ofegante. E tamo em frente. Falou? Tamo nessa. Beleza? São trinta segundos. Nosso próximo exercício. O estímulo um pouquinho diferente. Tô lá no chão. Vou apoiar as mãos na largura dos meus ombros no chão. Apoiou. Joelhos apoiados. Vou levar o quadril pra frente. Vou alinhar. Tronco. Quadril. E coxas. E vou fazer uma flexão dos cotovelos. Mais uma vez. Se tu tá bem condicionado, pode ir até lá embaixo e voltar. Até lá embaixo. E voltar. Mas como é que esse cara tá passando esse exercício e eu não consigo fazer? Então tu vai fazer dentro da tua capacidade. Olha lá. Traz as mãos mais pra trás. Mantenha o teu quadril mais alto. E tu vai fazer a flexão igual. Olha lá. Tá vendo? Um pouco menos de amplitude. Mas o esforço é tão bom quanto. Então tu vai fazer. Um. E aí vai. Estender. Tira o joelho. Um. Dois. Três. Apoio. Desce. Sobe. Tira o joelho. Um. Dois. Três. Eu não vou exigir aqui muita qualidade. Tá? Nessa questão da prancha. Tu vai só usar bem o teu abdômen na hora que tu tirar o joelho do chão. Tá vendo? Desce. Sobe. Um. Dois. Três. Tá aí? Desce. Sobe. Se tu tiver lá na frente, né? Desce. Sobe. Tira o joelho. Volta. Desce. Sobe. Tira o joelho. E volta. Fechou? Vamos pra próxima série. Mais trinta segundos. Passada alternada frontal. Ó. Posso fazer ela bem básica. Né? Condicionamento um. Posso fazer ela um pouquinho mais forte. Condicionamento dois. E posso fazer ela bem forte. Condicionamento três. Então, já sabe. Respeita a tua capacidade. E segue em frente. Certo? Último exercício. Vai deitar lá no colchonete. Mãos na nuca. E vamos fazer um movimento bem amplo. Olha só. Braço. É o abdome trabalhando. Perna. Tá? Braço. Perna. Braço. Perna. São trinta segundos. Que tu vai ficar fazendo o exercício. Certo? Perna. Mais uma vez. Fechou os trinta segundos. Fechou o nosso primeiro ciclo. Vamos respirar. Vamos tomar aquela água, né? E vamos preparar. Que vem mais dois ciclos de exercícios. Mais uma vez. Faz todo esse ciclo. Trinta segundos. Cada exercício. Terminou o ciclo de exercícios. Descansa. De um minuto e meio. A dois minutos. E repete todo o ciclo. Mais duas vezes. Exercícios básicos. De fácil assimilação. E de fácil execução. Eu coloco muito... Que é muito importante. Não tenta inventar. Não tenta criar em cima dos exercícios que a gente está passando. Quem está passando exercícios para vocês. São profissionais de educação física. Então. Foca nisso aí. E tenta seguir essas orientações que a gente está passando. A gente está tentando dar o melhor para vocês. Enquanto a gente não pode estar junto com vocês. Falou? Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.